Este ano o programa Criança Feliz superou a marca de 60 milhões de visitas domiciliares. O projeto apoia famílias em situação de risco com foco no desenvolvimento de crianças até 6 anos. O Criança Feliz oferece assistência social, saúde, educação e promove o desenvolvimento social e cognitivo dos pequeninos. Toda semana o Tiago tem um encontro marcado na casa da Gisele. Na estrutural, que fica a 20 quilômetros de Brasília, vivem famílias de baixa renda. Durante a visita, em que verifica o crescimento da menina Pérola, de um ano e nove meses, Tiago repassa novas orientações e observa o cotidiano do lar. Tem um momento de espaço de escuta para essa família, dela se sentir importante, de voltar a sonhar e de voltar a acreditar que pode dar certo, que as desigualdades realmente podem ser reduzidas. O programa atende crianças de até 3 anos de famílias do Cadastro Único. Crianças até 6 anos que perderam algum responsável durante a pandemia de Covid-19. Crianças de até 6 anos de famílias beneficiárias do BPC ou aquelas afastadas do convívio familiar por medida protetiva. 3.027 municípios participam do programa, que oferece estímulo motor, sensorial, afetivo e de linguagem até os 6 anos de idade. A chamada primeira infância. A meta do governo é oferecer aos brasileirinhos, em situação de risco, um crescimento físico e social, mais tranquilo e saudável. Isso vai evitar gravidez precoce, criminalidade, evasão escolar, vai nos trazer jovens, uma geração de crianças e jovens com todo o potencial para aprendizagem. A mãe da Pérola conta que ela vem adoecendo menos e se desenvolvendo melhor após as visitas domiciliares. A coordenação motora dela melhorou bastante e a fala também. Coisas que ela não falava que agora ela fala, como mamãe, papai. O programa Criança Feliz já fez mais de 60 milhões de visitas. Foram mais de 1 milhão e 330 mil famílias atendidas. Crianças como a Pérola estão no principal grupo atendido, mas gestantes também recebem as orientações. É a quebra do ciclo de pobreza. A gente acredita que aí está o segredo do investimento na primeira infância. Eu espero que a Pérola cresça, estude, faça sua faculdade, termine seus estudos e tenha um bom emprego até para ter uma vida melhor do que a que eu tive.